Música Pessoal, estudamos o telhado aqui Onde nós vamos fazer a instalação Ô Daniel, aproveita que você desceu e pega o cavalo lá que é pra pôr o celular Ó, infelizmente na parte de baixo onde o cliente queria Não vai dar pra instalar Vamos virar aqui ó Porque ó, tem sombreamento Certo? E esse lado aqui Aonde o cliente quer Tudo virado pro sul E o telhado pra instalar é esse aqui ó Tá vendo? Virado para o norte Olha que espetáculo Então, a gente vai instalar nessa base aqui São só seis placas Aqui nesse lugar aqui cabem oito placas Oito módulos Então nós vamos instalar ele aqui Ok? Vamos fazer esse sistema Vamos ter que tirar uma telha ali ó Afastar ela pra cima Entrar lá dentro pra passar a fiação A fiação vai passar por baixo aí E vai entrar, o inversor vai ficar lá nesse cômodo aí ó Esse cômodo é alto pra caramba É ali que nós vamos instalar o inversor Ok? Deixei o disjuntor lá no quadro Vamos pra instalação Fizemos aqui As tábuas pra gente pisar Tá tudo ali ó Vamos mostrar o passo a passo um pouquinho Vistoreado o telhado Decidido onde vai instalar Mãos à obra Vamos trabalhar Vamos trabalhar Estamos aqui em Nova Odessa Falei Santa Bárbara né Mas é Nova Odessa Olha que lugar Bem descampado hein Olha que horizonte Sistema Vivenses WEG Danilo tá lá a fiação Que calor Já tá quente Vamos pra instalação? Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Não foi pensado aonde colocar o inversor. Se inscreva no canal.